Oi, pretinhas! Gente, como assim? Do nada a pessoa aparece, do nada, do nada. Tá, estou eu de novo, gravando vídeo para o YouTube. Ai, gente, eu tô rindo, mas é sério. Vamos lá, vamos começar do começo. Há um tempinho atrás, gente, eu gravava aqui sempre, né, vocês viam, eram vários vídeos, eu amava gravar. Depois eu me casei, depois que eu me casei, eu acho que eu me tornei uma pessoa um pouco mais reservada, não que eu não seja essa pessoa ainda, né, eu sou, mas eu comecei a gostar de gravar uns conteúdos, porque eu gosto, gente, eu gosto de fazer essas coisas. Então eu gravava umas besteirinhas lá no Instagram e tal, com meus mil e poucos seguidores, mas eu gosto de fazer isso. E, enfim, fiquei por lá mesmo. Eu ainda cheguei a gravar um vídeo aqui no YouTube dizendo que eu tinha voltado. Espero que esse não seja mais um, né? Peraí que tem uma coisa aqui. Espero que não seja mais um, mas não será, eu creio. Eu vou explicar, gente. Hoje eu acordei e tal, e eu tava pensativa, né, hoje é sábado, eu tô de folga. Eu tô de folga. E eu tava pensativa. Sabe aquele dia que você acorda e fica, hum, deixa eu pensar aqui em umas coisas. Eu estava desse jeito hoje. E eu fiquei lá um tempão na cama, pensando, poxa, eu parei de gravar no YouTube. Sabe? Pensando em coisas aleatórias. Enfim, aí eu cheguei num consenso do nada. Voltou essa vontade, voltou essa vontade, eu acho que é essa palavra, não sei. Enfim, voltou, gente, essa coisa de querer gravar no YouTube, tá? Porque é algo que eu gosto, como eu sempre dizia aqui, é um hobby. Amo compartilhar um pouco da minha rotina. É uma rotina simples, eu não tenho muito o que mostrar. Meu Deus, não tenho mesmo. Ao longo desse tempo que eu fiquei sem gravar, muita gente chegava pra mim e falava Poxa, você parou, volta a gravar. Nossa, você poderia estar famosa. Eu, famosa? Esse tipo de coisa que eu ficava, tipo, poxa, realmente eu parei, eu poderia voltar a gravar. E ao mesmo tempo eu ficava, não, não é mais minha praia, eu não sou muito fã mais de gravar e tal. Eu mudei muito, gente. Eu não sou aquela Larissa que chegou aqui e falava... Eu comecei aqui falando como foi minha trajetória, né, com relação à minha transição capilar, que foi um processo. Depois eu comecei a falar aqui sobre rotina de noiva. O casamento como um todo, eu compartilhei aqui com vocês. E depois eu esfriei, eu comecei a parar de gravar. Falei muito aqui sobre cabelo. Maquiagem nunca foi minha praia, eu nem sei me maquiar, mas cabelo, eu amo falar sobre cabelo. E eu acredito que eu ainda vou falar sobre cabelo aqui. Mas pra ser bem sincera, eu simplesmente sentei aqui, liguei a câmera e disse E eu vou começar falando porque eu parei e vou mostrar o meu dia. Então é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou mostrar o meu dia pra vocês. Eu gosto de gravar vlog da minha rotina, da minha realidade. E assim, eu acredito que vai ser isso. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês um pouco a minha rotina. Muitas coisas mudaram com essa pandemia, né? Muita coisa mesmo. E agora eu trabalho em home office. Eu continuo no mesmo emprego, mas eu trabalho agora em casa. E deixa eu ver. Eu ainda tô fazendo faculdade. Eu tô no último período, graças a Deus. Mas com a pandemia, gente, muita coisa atrasou. Então eu tô pagando o meu estágio ainda da faculdade pra poder entregar minhas horas pra faculdade. Então eu tenho que conciliar emprego, estágio, vida de casada e tudo mais. Mas assim, eu amo minha vida, eu amo minha rotina. Não tenho do que reclamar, embora seja cansativo às vezes. Mas amei por isso, né? Hoje era um dia pra eu ficar dormindo o dia todo. Mas eu acordei cedo e lembrei que eu tenho umas coisas pra resolver. Na realidade, gente, meu notebook deu pau. E eu preciso entregar meu TCC. E meu TCC... O meu TCC tá muito atrasado com relação às edições, correções. Quem já fez TCC sabe como é uma burocracia pra corrigir, entregar e corrigir de novo. É todo um processo. Então eu tô nessa fase de entregar. Minha faculdade, ela pede dois TCCs. TCCs? Enfim. Um que é o pré-projeto e um que é o TCC propriamente dito. Então eu tô nesse último TCC. Então vamos embora. E o que mais? Ah, eu tenho um cachorro agora, gente. Não somos mais duas pessoas. Não somos só eu e o Maxwell. Agora somos eu, Maxwell e Thor. E... Não, gente. O que eu fiz da minha vida, hein? Me contem. Gente, eu pago minha língua. Eu vivo pagando minha língua. E dizia, eu não quero ter cachorro. Eu não vou ter cachorro. O cachorro gasta demais. O cachorro suja demais. O cachorro faz isso. O cachorro rola. O cachorro sobe em cima do sofá. Meu cachorro faz tudo isso e eu não consigo largar. Nunca é uma palavra muito poderosa, viu? Tenham cuidado com isso. Mas uma coisa que eu lembrei de falar. Eu não sou uma... E o povo é profissional, como vocês já sabem. Eu tô gravando com o meu celular. O meu celular é um celular bom. É o iPhone SE 2020. Então a qualidade do vídeo, eu acredito que vai ficar pelo menos razoável, né? Eu gravava antes com o meu Motorola, gente. Enfim, eu amava. Eu gravava super. E depois eu troquei de celular. Peguei o iPhone 7. Depois eu troquei de novo. E agora eu tô com um, que é o SE 2020. É um celular ótimo. Eu super recomendo. É um celular caro, gente. É um celular caro. Mas eu não tenho do que falar. Eu amo o iOS. E tem gente que odeia... Né? Eu odeia. Eu não vou falar que eu nunca vou voltar pro Android, gente. Porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então assim, o foco. A qualidade do vídeo, gente, não vai ser das melhores. Mas vai ser uma qualidade razoável. E as edições, quem faz sou eu mesma. Eu baixei um aplicativo que eu fazia as edições dos vídeos que eu costumo baixar lá no Instagram mesmo. E o meu braço tá doendo. Então eu costumo mais ficar assim. Não, misericórdia. Eu falo demais. Eu baixei um aplicativo, como eu falei, né? E eu vou editar por ele. Então não esperem muita coisa, tá? Não esperem... Esperem coisas de Larissa, tá? Meu jeito de editar é simples. É tudo muito simples, gente. Tudo muito amador aqui, tá? Mas eu espero que vocês gostem. Quem tá chegando aqui agora... Tem vários vídeos anteriores a esse. Mas assim, como eu falei, eu sou uma nova pessoa. Porque, querendo ou não, a gente envelhece. A gente amadurece. A gente muda os hábitos. Muda os gostos, né? Muda tudo. Mas voltando ao assunto, gente. É isso. Quem tá chegando agora, como eu falei, me sigam nas redes sociais. Eu tenho dois Instagrams. Eu tenho o meu, que é eu, Larissa Raquel. Vou deixar aqui. E tem o Instagram da casa, que é o Casa Maxi Lari. Que eu mostro também um pouco da rotina por lá. Então sigam. Me sigam para mais. Ó, quem já tá aqui e quer chubir na cama. Desça. Tá querendo botar meu pé. Você tá muito exibido. Você não é achinho. Gente, esse aqui é meu local de trabalho. Ó a bagunça. Não reparem. Mas é o meu local de trabalho. A vida dele, gente. É roer. É comer as coisas. Ó. Ele é um gente que é muito inquieto. Calma, tô. Calma, calma. Gente, então. Vê só. É... Eu não vou, vai. Eu não vou falar sobre isso aqui. Cachorro, coisa e tal. Porque... Ele tá com dois meses. E assim. Pitbull é um cachorro que já tem um... Já é visto com um certo preconceito, né? É um cachorro que ele tem um instinto mesmo. Brabo. Mas se você cria ele de maneira dócil, não tem, gente. Não tem o que se preocupar, sabe? Eu falo isso como dona. Mas é claro que as pessoas que vêm de fora não vão achar que isso vai dar certo. Que isso vai funcionar. Mas enfim. É... A gente não tem muito o que mostrar com relação a ele. De tipo, ah, como é que você tá fazendo pra adastrar? Como é que você tá fazendo? Não. Porque a gente tá aprendendo muita coisa ainda. Mas a gente não tem estresse não, tá? O estresse é esse mesmo. De querer morder as coisas e tal. Mas aos poucos. Ele tá muito novinho. Ele tá com dois meses, como eu falei. E há alguns dias. Ele tá roendo agora, nesse momento, minha calça. E... Tudo bem, né? Deixa ele... Gente, a gente vive dizendo não pra esse cachorro. Solta, Tó. É isso. Eu vou agora cuidar. Gente, agora foca nesse olho. Ele não quer. Ele não quer deixar. Mãe, ei. Tadinho. Tô é lindo. Gente, um detalhe. Ó, o Tó tá me olhando ali. Tá, gente. Quem tem cachorro sabe. Dá uma dó você sair e deixar ele sozinho. Gente, cheguei em casa. Já tem um tempo, gente. Bebam água, tá? Bebam água. É... Tá muito calor, gente. Misericórdia. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Gente, eu não comprei quase nada. Realmente, eu só fui pra resolver essa questão mesmo do meu note. E graças a Deus, resolvi. Comprei umas coisas pra casa. Coisas de mulher adulta. Que fala. Mas eu comprei uma coisinha pro meu cabelo. Na verdade, um creme. É... Cadê? 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 Eu nunca usei dessa linha, gente. Mas daí, hoje, é uma coisa que eu não faço. Eu não sou muito de ir na onda de... De indicação de atendente de loja. Nada contra, tá? Por favor. Mas, geralmente, eu vou certa do que eu vou comprar. Hoje, eu fui certa de comprar um produto. Só que não tinha o que eu queria. Daí, a atendente acabou me recomendando um. E eu comprei. Vou testar. Espero que seja bom. Porque custou o meu bolso, né? Trinta reais. Creme, gente. Ó, gente. Esse aqui é o creme. Eu nunca usei dessa linha, gente. Eu espero que seja bom. É... Ela falou que é ótimo pra cabelo crespo. Porque daí não pesa e tal. Então, espero que eu me dê com ele. Se eu gostar, eu falo pra vocês no próximo vídeo. Se realmente valeu a pena. E comprei três esmaltes. Gente, eu amo nude. A maioria dos meus esmaltes são nudes. Comprei aqui, né? Pra dar um trato nas minhas unhas. Não é lá essas coisas. Ai, Deus. Não é lá essas coisas, não. Mas a gente dá um jeito, né? Comprei três esmaltes só. E comprei uma serra. Uma lixa, aliás, de unha que eu tava precisando. Foram só essas minhas comprinhas. Gente, meu celular veio descarregar. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele pra carregar. Enquanto isso, eu vou organizar algumas coisas. Porque hoje tem culto na igreja. E eu tô querendo muito ir. É culto jovem. Ai, minha vontade era ficar aqui no sofá. E os cultos aqui, por conta da pandemia... Na verdade, eu não sei se isso é em todas as cidades. Mas aqui na minha cidade, os horários dos cultos, comércio, final de semana... Estão sendo apenas de... Estão sendo de sete da manhã, de oito da manhã, né? Até seis da noite. Os cultos estão sendo de quatro... Às seis horas da noite. Então, já são doze e dezessete. E... Tô vendo aqui no computador. E eu preciso cuidar. Preciso lavar umas roupas. Preciso fazer alguma coisa pra mim comer. E dar um jeitinho na casa. É isso. Gente, terminei todos os meus afazeres. Deixa eu pegar aqui o controle da televisão. E... Fiz um prepu no cabelo. Usei Scala. Usei Depantenol. E usei óleo de couro. Hoje eu não vou hidratar o cabelo. Então, hoje eu decidi fazer esse prepu pra poder lavar e condicionar. Bem rapidinho. Porque eu não tô com coragem pra fazer hidratação hoje, gente. E eu tô preparando o miojo. Hoje a comida vai ser miojo. Porque eu tô com zero coragem de... Preparar algo pra comer decente. Então, vai ser um miozinho mesmo. E tal. E daqui a pouco eu vou começar a me organizar. Porque, como eu falei, o culto tá começando mais cedo. Miojo. Um suquinho de acerola. Pra reforçar, né? Porque miojo, gente... Miojo não é esse barrigão, viu? Só pra enganar mesmo. Mas o suquinho reforça. E vou assistir alguma coisa aqui. Gente, tô um pouquinho atrasada. O espelho tá podre. Ignorem. Mas... Esse é o Luquito. Ó. Pra ir ao culto. Gente, eu escolhi esse vestidinho aqui, né? Que é mais justinho. Bem simples. Eu comprei em Santa Cruz na última vez que eu fui. E foi bem baratinho, gente. Então, como ele é muito justinho. Por mais que eu não tenha problema com isso. Mas eu prefiro colocar uma coisinha por cima. Eu coloquei um colete. Esse colete aqui também comprei lá há muito tempo. Eu tenho um faz trucentos anos. Tá até meio desbotado já. Mas eu amo ele. E... Ele é mais compridinho. Então faz mais o meu estilo do que aqueles curtinhos que também tem, né? Eu prefiro assim. E pras meninas que não são muito fãs de roupas justas, né? Não se sentem tão à vontade. Isso é uma boa opção. Colocar algo por cima. Um colete. Um blazer. Então é isso. Ó. Como ela até é doitinha. Gente. É... Essa armação aqui, ó. Que vocês estão vendo. Eu mandei fazer recentemente essa. Na verdade eu peguei antes de ontem, eu acho. E... Eu achei muito meu estilo essa armação. É isso. Vou pra o culto. Eu tô atrasada. E... Mas o que é isso, gente? Ah, eu não uso óculos de enfeite não, tá? Eu uso óculos pra consumir a ceja. Gente, deixa eu falar pra vocês também uma última coisa. Antes de ir pro culto. Eu... Usei o creme que eu disse a vocês que eu comprei hoje. E eu até que gostei. O cabelo não secou ainda. Tá bem molhado. Mas eu gostei. Ele deixa o cabelo bem soltinho, sabe? De caixinha de bem soltinho. Não deixa aquele aspecto de cabelo duro. Eu gostei dela, hein? Oitenta reais. Gente! Desculpa o ângulo. Eu tô de pijama já. Então... Tem um cardinãozinho aqui, né? Só pra me despedir de vocês mesmo. E... Encerrar esse vlog. Vou tirar aqui a make. E, gente, eu vou encerrar o vlog de hoje. Eu agora não vou fazer mais nada. Então, por isso que eu vou encerrar. Fui pro culto. Foi uma bênção. Depois eu passei na casa de uma amiga minha. E quando eu cheguei em casa, a gente comeu. E jantou, né? E agora eu vou descansar. Bom dia, gente. Eu tô aqui de cara amassada ainda. Porque eu nem... Nem tive coragem de lavar o rosto ainda. Meu Deus. Mas eu só queria me despedir de vocês desse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog mais falante, né? Eu só falei... Meu Deus. Só falei aqui. Hoje é domingo. E hoje eu tô trabalhando. Em casa. Mas é bem tranquilo. Principalmente no domingo. E a gente é a situação da pessoa. Mas tá um dia lindo. Tá um solzão. Queria mesmo era uma praia, gente. Mas... Não dá, né? Hoje não dá. Marigão foi trabalhar. É isso. O próximo vlog, gente. Eu prometo. Prometo que eu vou mostrar mais, né? O que eu tô fazendo. Porque ontem foi bem corrido pra mim. Mas assim... Deu pra gravar um pouco, né? Da minha... Da minha nova realidade. Digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E... Eu prometo que eu não vou parar, tá? Eu ontem fiz uma enquete lá no Insta. Eu vou até deixar aqui a votação. E... Assim, eu fico feliz em saber que tem muitas pessoas. Que gostam, né? Que assistem. Teve até uma... Uma... Uma amiga que falou... Eu tava assistindo teus vídeos há pouco tempo. Do início e tal. Então isso impulsiona a pessoa a querer voltar. Sabe? A gravar. Bom, pra quem é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal. De curtir esse vídeo. De deixar aqui um comentário. Nem que vocês amem, adorem, gostem. Nenê, né, né. Ah, gente. Por favor. Deixem sugestões de vídeos aqui. Gente, eu adoro gravar vlog. Nessa pegada mesmo mais real. Mas assim... Se vocês tiverem sugestões. Ah, faz isso. Grava isso, né. Ah, eu queria ver você fazendo isso. Não que seja uma pessoa muito interessante. Mas assim... Se vocês quiserem ver algo novo. Algo diferente, né. Da minha parte. Eu vou fazer o possível pra fazer, tá. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E a gente se vê, gente. A gente se vê. Não esquece de dar like. De se inscrever aqui no canal. De deixar um comentário. De me seguir nas redes sociais. Com cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau.